Fala galera, aqui quem fala é o Iago e eu estou aqui pra vocês trazendo um vídeo de stand-up 2 Tá ligado mano, top né véi Ah então, eu tô entrando aqui na partida, eu vou capture the flag Quem nunca jogou esse jogo, é bom, chega lá E esse capture the flag é só um dos times, é isso também Da bandeira do amiguinho Aí, você pega, vai pro seu cão, e pronto, já peguei Tá viva de P90 agora né, porque só vem dos caras, e já é nosso E o terceiro cara do outro time tá com nossa bandeira Acho que matei a bandeira, peguei a bandeira Chega aqui, E onde? Ah, eu acho que ele está fazendo isso. Ah, você fala de qualquer coisa? Eu acho que ele está fazendo isso. pra ver... Ah não, sou muito noob, eu morri, meu deus, vai, vai, matei, matei, ai sim, ah não, caracol, só caracol, quem mata? Eita, estou procurando o fórum, oh caralho, não sei se isso aqui é muito bom, não sei se esse cara é muito pro, só mudinho, ou seja, eu que não, que não é rápido, agora se eu vou, é, sniper doa, sniper doa eu, Eita, estamos entrando aqui, é, no jogo stand-up 2, e, entrar aqui no terroristas, só no sniper, aqui só pode sniper ou faca, só na mirinha, tal, e se aparecer um caralho, me mata, não apareceu então, faz lá, Ah, terrorista, amantei, ai, estou ruim de sniper, na moral, ai, eu vou ser muito cego, eu vou matar agora tudo, desgraça, ai, vai, vai, ai, o cara vai de porquê agora, tá, Eita, eu quero matar ele primeiro, não quero nem, eu só não expulo, eita, e vai, mata, mata, e matei, não, mata tio, nossa, E, 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 tem um caralho, matou, ai, tem um caralho, sacou, matou, ai, tem um caralho, Matou. Que lindo. Esqueci nada pra um caramba. É. Faquinha. Ah. Matei. Matei. Vamos matar. Ah. Desgraça. Caramba. Benaro. Meu Deus. Me matou. Um caramba. Matei. Ai. Faquinha. Of. Eu queria ter algum skin. Só que eu sou pobre. Of. Skin de faca. Que é muito caro. Tenho noção. Tipo. Sei lá. Três motos. Três motos. Três motos. Três motos. Do jogo. Não. Quase. Quase. Não. Não foi o reino desse joguinho. Que você pôr lá no feed. Muito alto. Só que desce devagar. Não. Não. Mata o caramba. Ele ganha mais três pontos. Pro time. Não. Veio. Ih. Tão treta aqui. Tão treta aqui. Ih. Esses caras todos atirando. Só chegando lá. Fiquei. Pá. Na cabeça. Tô. 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 Com a nega Da-da-da-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc-ta-tuc. Ai, acho que eu vou me fazer uma coisa para fazer uma coisa que eu posso me escutar. E eu vou me desistir. Se não é uma pequinha fita eu quero entrar na minha vida. Já estou me na minha vida. Até essa pequinha coxa, tio. Mas já não está, queres, não é? É uma porção. Não sei. Nossa, ai tem um monte de lagar no morro, meu deus, vai, vamos bater aqui na escada, só eu sopro eu to dizendo, uma fita na vez que eu coloco alguma cruzada, ganhei dele de uns 25 a 10 por aí o filho, é deslavada para ser, parece que era hack de uma ataca que se viu, meu também que era melhor do que eu, só que aquele outro próximo tour que eu ganhei, ele também era melhor do que eu, só que aquele outro pro outro que eu ganhei, ele também era melhor de um ano, só que aquele outro triste e eu perdi pro outro, ah meu gato, eu só to proponendo carinha, que tosso, ah, eu to aqui falando com vocês, hum, merda, quanto o jogo ta rolando vamos soltar 20, 20 segundos, c стр ficando com uma amiga, meu amigo já matou, Tchau 10, vergonhos, eu teγ , 2, 7 , 1, 4, 7 ,1, 5 ,3 ,2 ,caramли. Acabou a partida, agora nós ganhamos, agora nós vai fim de vídeo, nós vai para os prêmios para ver o que eu vou dar uma coisa, eu não ganhei nada, beleza, então eu vou sair aqui do jogo, e é isso aí, falou.